Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago uma ideia pra vocês fácil, rápido e é claro, bem econômica usando filtros de café e palitos de churrasco, que é essa luminária aqui. Então, vamos lá pro passo a passo. E para começar vamos precisar de duas tiras de papel paraná ou qualquer outro material mais firme para fazer dois aros sendo um de 15cm e o outro de 20cm e os dois devem ter 1,5cm de largura e para o aro ficar bem certinho, vou usar objetos circulares para modelar e para dar firmeza ao aro, deixe a faixa alguns centímetros maior e use a cola quente para fixar estou usando os bastões de cola quente da Tecbond porque são bem flexíveis e resistentes na hora de colar Ah, e você pode substituir os aros por bastidores de bordar que também dá super certo Agora vamos forrar os aros usando cola branca pura sem diluir e filtro de café usado É só rasgar o filtro com as mãos e ir colando os pedaços com a ajuda de um pincel E para que tudo fique bem legal, vá sobrepondo um papel por cima do outro não tem segredo Música 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 Enquanto os aros secam, eu vou cortar os palitos de churrasco Vou usar 35 palitos e medi cada um deles com 28 centímetros e cortei usando um alicate Depois é só lixar as pontas para dar o acabamento Agora vamos à montagem Para que a luminária fique certinha, é preciso colar os palitos bem retinhos Comece pelo aro pequeno e cole os palitos usando cola quente ou a cola de sua preferência deixando mais ou menos um centímetro entre cada palito Música Música Eu estou usando as linhas da base de corte para que fique bem retinho Música 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 Agora é a hora do aro maior E mais uma vez, para que os palitos fiquem alinhados, vamos colar quatro palitos primeiro Música Cole o primeiro e o segundo palito é aquele bem frente a ele Vamos fazer como se fosse uma cruz imaginária Assim como você está vendo aí na tela Música E como estou aqui para facilitar a sua vida, vou te mostrar um truque bem fácil Para que todos os palitos fiquem alinhados e sua luminária não fique torta Coloque um círculo de papelão ou qualquer outro objeto dentro da luminária E empurre até o final Assim, os palitos encostam no aro e você consegue colar tudo certinho E alinhar se for preciso Música Música Para finalizar, vamos precisar de dois palitos para fazer o suporte da lâmpada E colar o primeiro palito bem no meio da luminária Música Vou usar um rabicho desses para abajur, que já vem pronto Coloque o bocal dentro e fixe o próximo palito Para que o fio fique bem no meio dos palitos Música E para finalizar, coloque algumas gotas de cola quente para fixar o bocal na luminária Música Prontinho, vocês viram como é fácil fazer uma luminária para decorar a sua casa? Pois é, e com materiais acessíveis e bem baratinhos A gente encontra facilmente, não é mesmo? E é claro, você pode fazer também pintada, pode fazer de outras formas sem problema nenhum O importante é sempre fazer Eu não pintei porque eu queria que ficasse nesses tons da madeira Com o filtro do café Que dá um arzinho mais rústico e eu acho que vai combinar bem aqui com esse espaço Mas faz aí do seu jeito, mas não deixe de fazer, tá bom? Porque eu gostei bastante do resultado E agora vamos para aquela perguntinha que a gente sempre faz aqui Beto, você gostou? Eu amei! O Beto amou, eu também amei Espero que você também tenha gostado E é claro, que faça aí na sua casa Porque tudo que a gente faz aqui no canal é pensando em você E pensando que é possível sim você fazer aí na sua casa E hoje, antes de começar a gravar esse vídeo Eu estava lendo alguns comentários aqui do YouTube De muitas pessoas que têm saído da depressão fazendo artesanato, decorando a casa Outras reclamando que as coisas que vê na internet não é tão fácil de executar Não é fácil de fazer Que estão tristes Enfim, eu li bastante comentário, respondi bastante comentários também Enquanto eu estava fazendo o passo a passo da luminária Uma palavra ficou martelando a minha cabeça A palavra resiliência Isso mesmo, fiquei pensando bastante E percebi que existem várias formas de descrever a resiliência Mas, para a psicologia, ser resiliente é ter a capacidade de dar a volta por cima Lidando e superando os nossos medos Os nossos problemas, traumas E é claro, transformar as nossas experiências negativas em aprendizado E o que eu quero te falar com tudo isso É que a nossa resiliência é maior que a nossa dor ou os problemas passageiros Quando a vontade de jogar tudo para o alto Aparecer É só ir lá fora Respirar Orar Fazer artesanato Mudar um móvel de lugar Enfim, fazer qualquer coisa Para mudar essa situação E se preciso Fique em silêncio Isso mesmo Sabe por que ficar em silêncio? Porque é no nosso silêncio Que a gente se reencontra, tá bom? Fica a dica aí para vocês Um grande beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau